Tirando fundo 420 Testando fundo Pode retrair daqui e voltar Esse cara mandou de volta aqui Ele pode mandar de volta aqui Ele já mandando de volta Tudinho já deu 450 pontos Já deu 450 pontos Na parte da tarde você é doido É pontuação demais Andou muito Segurou já Segurou no renco Fez fundo E volta Vamos ver se é um pullback aqui É nada Ele tem um limite Pra ele fazer um pullback E continuar caindo Senão ele vai voltar tudinho aí Tem que botar no bolso Bote no bolso Bote no teu bolso Genial Genial, ideal e nécton Genial, ideal e nécton Querendo tirar eles daqui Tá vindo Bora, bora Ó 420 Ó o cara aqui embaixo Tô falando desse cara aqui faz horas Tem que tirar esse cara daqui Senão mais uma vez ele acumula E faz esse pullback aqui Olha lá 450 420 Coisa zero Zero e entra de novo Olha lá Porque volta Beleza Bora pra cima 460 pontos Até a sua retração 525 525 Bora